Surpresa! Uma dica nova! Nós podemos trazer a sua receita na primeira semana de setembro e fazer aqui e ainda dizer que a receita foi sua. Você é neto, avô, sobrinho, cozinheiro, como você participar? Primeiro, você terá que se inscrever. Primeiro, você terá que curtir esse vídeo. Terceiro, você terá que compartilhar para três pessoas esse mesmo vídeo. E deixa aqui nos comentários a sua receita e de onde você está enviando essa receita. Lembrando, tem surpresa, certo, para o ganhador. Quando a gente sortear na primeira semana, a gente vai fazer questão de divulgar de quem é essa receita. E nós fazemos de tudo para poder divulgar a tua receita e poder provar. Talvez essa receita é de infância, talvez essa receita é do dia a dia, de final de ano. Então, manda aqui, curte, envia para os seus amigos. Lili, agora é com você! Se inscreva, você também!